Olha gente, tudo bem aí com vocês? Hoje à tarde a gente se reuniu aqui, todo mundo na horta, olha Que beleza, né? Oi! Artuzinho, Dona Maria, eu e Adriano A nossa horta já começou a sofrer, não foi Adriano? Começou, viu? Começou a sofrer Estou aguentando de manhã e à tarde agora De manhã e à tarde, mas mesmo assim estão sofrendo Está muito quente aqui nessa região Esse canteiro aqui que eu plantei, várias sementes Só saíram essas aqui, essa parte aqui, nenhuma saiu Só esses aqui Saiu pé de maçã, Dona Maria É Olha, esse daqui que eu tinha transferido o brócolis e a couve-flor Não teve futuro, não foi, Nego? Foi Eles não murcharam todinho, não saíram Aí a Adriana está refazendo para a gente plantar a coentro aqui Plantar a coentro E nesse aqui vamos plantar esse bolinho Esse bolinho já está aqui, né? É Olha, a beterraba como está Teve umas que falhou Tem umas que está assim, olha Está aí, meu É, Adriano Agora acho que tem que... Não vai ficar muito junto, não A cenoura, olha O canteiro de cenoura que estava tão bonitinho Com o sol eles morreram, não foi, Adriano? Foi Ficou só esse pouquinho aqui, olha Está vendo? As mudinhas de repolho que eu tinha colocado aqui Olha como está feinha As de lá morreram Está ficando feia É por conta do verão Aqui é meio complicado Mas a gente, o que der O Adriano tem que procurar Umas verduras, hortaliças Não sei, que seja mais resistente ao sol, né? Tem umas que é mais sensível Eu vou dar uma coisa também Descantil É Com as falhas É, mas aí a gente vai vendo Eu sei que bonita mesmo Ela só fica mais no... Ui, Arthur, Arthur Acatengo, olha Só fica no inverno mesmo Agora, olha Eu não sei Mas eu acredito Vocês me digam aí Que o brócolis talvez não mude Olha, os que eu não mudei Que eu deixei no canteiro mesmo Olha como ficou bonito Os que eu transferi para lá Foi que não... Não prestou Eu vou comprar mais E vou deixar ele no canteiro Não vou mudar Agora, os tomates, olha Como está bonito A gente vai começar a aguar agora Esses a gente plantou Está com pouco tempo Esse daqui foi o seu Luiz O tio de Adriano Que trouxe As mudinhas Já as mudinhas Olha Estão bem carregados Os pés de tomate Vamos, Arthur, olha Se tem morango Bora Os tomates, Mariana Estão tão bonitos os tomates Começou a sofrer Mesmo aguando Duas vezes por dia Minhas pimentas estão começando a botar Olha Essa é malagueta Dedo de moça Dedo de moça Dedo de moça Como está Já tem madura Essa daqui Eu tenho aqui Essa daqui É outro tipo de pimenta Eu não sei como é o nome Dedo de moça E o pé de pimenta Não nasceu não A semente Nasceu não Nasceu não Hoje é onde? Esse está inteiro Olha Esse está inteiro Arthur, de vez em quando Está aqui colhendo Aqui na opa Olha outro maduro Olha que coisa linda Esse, olha Esse murchou Esse aí está maduro E esse 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 Olha mais Esse aqui, olha 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 Tem um Tem uns Uns que está chegando Esse ali A comida Mexeu É Tem uns Está ruim, mãe Cadê? Arthur Arthur Arthur, está mesmo Eu não vi não Olha aqui, olha Arthur Que delícia Está aí Eita, que morango lindo Arthur, olha Só eu consigo Olha 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 Já vi esse daí Deve ficar mais madurinho O negócio Ah, esse está muito verde Não, mas deixa Arthur Já que tirou Olha, esse apodreceu Não foi, negócio É, formiga Passou do tempo Olha, o morango tão bonito Mãe Ali tem mais, ali Mãe, está gordo E está ruim, mãe Está gordo e está ruim Esse? Não, Arthur Deixa que eu como esse Olha aqui Você vai passar mal Eita, esse vai apodrecer Não, quer esse não, mãe Eu jogo ele ou não? Não, me dei Para eu Olha as cebolinhas Que a gente trouxe Lá da casa de Joelma Vamos plantar elas Agora Ela está fofinha, né Não, planta elas Agora essas cebolinhas São grandes, viu Que raça cebola é essa, hein? Não sei, não Que raça é essa? Eu nunca vi, não E é de raça, hein? Olha, esses aqui, ó Está vendo? Está mais bonitinho Esses outros Está bom aqui, né Tá, está bom Olha a colheita Como está, gente Está boa Colheita de morango, né, Arthur? Uhum Todo mundo com a mão na massa aqui Né, Arthur? Você é bem que está plantando É, Arthur Vem Deve é plantar onde? Aqui Aqui, Arthur Aqui, vem Ficou, agora é só aguar Olha agora, gente O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo? Plantando cenoura Arthur Quer porque quer Plantar cenoura Mas não sei não Se vai não Já tinha sobrado Um pacotinho da outra Está caindo Está caindo Nada não, ó Já tem um restinho Coloca na mão Vai espalhando aqui Depois você cobre, viu Enquanto isso O Cadriano está lá Aguando Tem que aguar Logo aqui Então dá as cimentinhas, né, Arthur? Uhum Pronto Pronto Pode colocar, Arthur Esses Sim Agora estou curvindo aqui, gente Né, mãe? É Não pode ser Tem que ter paciência Não pode ser Rapideza Tem que ir com calma, né, mãe? É, sim Se estiver muito apressado Vai tirar tudo Pronto É, sim Pronto Agora é só esperar, né, Arthur? Sai agora aqui Agora aqui, pai A cenoura Oi Agora aqui, a cenoura Já vamos aqui pra aí, já, viu Sim Deixa o pai terminar aqui, viu Aguadrando Os morangos estão bonitos, não estão? Estão, nega Morango é Ele se dá com Com só O tempo com a cintura, né? É Essas outras plantas são mais sensíveis Agora o morango é mais resistente Essa aí é a semente de coentro, Arthur Que a gente vai plantar Fazer logo esse processo aqui, Jaune Porque Daqui a pouco a gente planta Já pra cimento no molhadinho, né? A terra tá fofinha Como fofinha agora A molhação no esquento desce Qual é isso mesmo? Deixa eu ver qual foi o papelzinho Foi Berinjela esse Tá com merda Aqui é de uma filha Pronto Agora, gente Eu tava plantando Berinjela Pra você falar E eu já plantei Tá linda mesmo, Adriana Nela, essa tem umas A comprida tem umas da redonda É Essas compridas Dessas tomatricas de fora Olha É que eu tô colhendo uns tomatos Porque se deixar Ó, esse aqui já tá bom Tirar esses que tão Assim, já mudando de cor Agora tá ventando Tá ventando Olha os pés de pimentões Como tá Tá lindo Tem uns que já é pra colher Eu vou tirar uns Esses aqui é do amarelo Olha a quantidade de pimentões Que tem aqui nesse pé Esse galho Eles vão crescer As abobrinhas que eu plantei lá Que aqui também tá bonita Olha as alfaces Essas aqui eu deixei espaço Eu acho que essas aqui Elas vão rodar Plantar coentro aqui nesse candeiro Olha como ficou molhadinho Olha Ficou Bem fofinho, foi? Foi Vamos querer, nego Vai ser um coisa bom aqui Tá, agora os pés de pimentão Tá lindo Meu pé de pimenta Tá começando a botar agora, Adriana Qual? De pimenta de cheiro Tá Mas a dona Maria Nós tira direto Quando vai saindo uma Nós vai tirando Colocar na carne Tô vendo ali, ó Já tem duas que dá pra tirar Dona Maria Pé de pimenta de cheiro Já tem duas que dá pra tirar ali Tá Olha o chuchu, olha É Essa aqui Como essa pimenta você come? Como? Essa aqui é malagueta, né? Dona Maria É, malagueta Agora Agora Tá aí Tá aí, ó Mas deixando ela ficar madura Pra fazer conserva, né? Porque ela tá toda verdinha, ó Tem uma que já tá começando a ficar madura aqui por dentro Olha Agora aqui Tá botando mesmo Aí a arde que sobe Arde, essa arde Olha aqui Tomate, pimentão Só não vou tirar a cebolinha Porque eu tiro na hora Também a couve Quando precisa Que a gente vem colher Eu vou dar uma coberta nele Nesse canteiro É bom Vou botar um torninho lá Vou botar umas palhas de coqueiro E botar aqui por cima, nega É A gente tira a pintura do sol todinha, né? Uhum A dos queridos Quando for agora no mês de novembro A gente já tem coentinha aqui pra comer Né? Não chante cresce Com coentro Olha, e o quiabo também Tô tirando Tô tirando o quiabo que já tá seco Pra fazer a semente É bom Olha, isso aqui eu vou tirar daqui Essa semente Vou botar ela pra secar mais um pouquinho Pra replantar os pés de quiabo Olha só Ao mesmo tempo que eu tiro as sementes Também tem quiabo jabon De comer Olha 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 O cara entrou, olha Poxa, por onde? Por onde? Por a porta Bota aí pra fora Vou colocar A Adriana já tá cobrindo aqui E eu colhendo os quiabos Olha que maravilha aqui da horta Morango, quiabo, pimentão e tomate Mirada agora Mirada agora E as outras coisas eu deixo Meus pés de chá Faço chá ali, olha Hortelã grande Capim santo Cidreira E hortelã pequena Olha lá Gente, o bom da horta é esse aqui Trabalhoso é Mas é um trabalho gostoso Que recompensa Porque todos os dias eu tô aguardando aqui De manhã e à tarde De manhã e à tarde Tem esse compromisso certo Aí quando eu já chegando a tardezinha Eu vou pra casa Que eu pago a horta Que eu pago a dar já onde? Porque às vezes ela tá cuidando no café A gente numa coisa e outra Aí a gente tem vida a tarefa, né, nega? É, verdade, nega Aí levanta que manhãzinha Também já tô jogando água aqui Por isso que a hortazinha da gente A gente ainda continua desse jeito É Mas ela tá sentindo A bichinha Pelo cuidado, né E a água também que tá sendo botada, né Mas esse aqui é o resultado Muito bom E a abuzinha aqui já tá chegando Já no ponto da gente Deboiar e botar na vasilhazinha Pra depois a gente fazer a plantação Então é isso, viu, gente Mais um videozinho aqui na nossa horta Um pezinho de chuchulha Que já tá botando chuchulho no Bahia, ó Tá, tá cheio de chuchulho no Bahia Tá cheio de chuchulho no Bahia, tá bem Daqui um dia já tem chuchulho pra gente comer, né Sim E foi como eu falei É um trabalho gostoso E vale a pena, né Agora estamos ficando por aqui Um abraço pra todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser, viu Deus quiser, gente Felicidade, gente Tchau Um abraço pra todo mundo Todos fiquem com Deus Eu tô aqui com a moto toda cheia de barra ainda Vamos lavar agora